Equipa FC Bitaba sai campeão e a Valentil Cup, dinangre ouro-nulo-res em rua, e foi lá com a Equipa FC Naval, o score 4 a 3. Jogo final, né? Hala o estado municipal dele, sexta-feira, semana, né? Equipa FC Bitaba, hatais fardakor metang, no Equipa FC Naval, hatais fardakor mutin, kahur moro. Jogo foi lá, na Val foca da expressão na Bitaba, e o Juci hala o ataque na área da Equipa Naval, mas a bola neve suta, o Juci jogador será la resulta golo. Nunemos, Equipa Humanaeng Naval, la coelha con oportunidade, o Juci hala o contra-ataque, no lança sutos na Equipa Bitaba na área, mas a defesa Juci e a Equipa Naval, sólido Tevez, o Juci defende bola neve jogador será suta. Ia jogo, né? Equipa Rua começa a jogar o jogo, Saimanas Liután, a cara que lidera o jogo refere, tamba é tan suporta o seu Equipa, e da Ida que ne adepto será. Jogo continua lá, Equipa Rua começa, haçáetan será ne ritmo jogo. Jogo aumenta a Manas Liután, Equipa Rua iha ambição, aturekolha ponto iha jogo, né? Maibé na Fatin, la iha golo ida, ma que acontece. Honu, né? Lori na Fatin, Equipa Naval, o jogador neve iha vontade, no espírito desportivo, hal o jogo saimanas liután iha campularan. Na Fatin, la iha golo ruma, ma que acontece. Tamba Equipa, Ida, salva a bola, metem liu. To jogo, primeira parte remata, na Fatin 0 a 0. Afoen descansa, minuto balu, tamo faliba jogo, segunda parte, Naval hal o mudança, rode troca o jogador balu. Naval continua atenta, na Fatin hal o ataque, macaz ba equipa areia bitaba, maibé la iha tan oportunidade, rode marca golo. Taba neve o iniciativa, hal o ataque, no continua foa pressão ba equipa naval, nihan, maibé bola neve suta, o seu jogador avançado, equipa bitaba, né? Fácil teves babaliza, equipa FC Naval ato salva. O jogo continua manas, equipa Rua já todo o jogo, neve o atrativo teves, maibé la iha tan golo, idem a que acontece, iha jogu segunda parte. Obrigado, lor equipa Rua tenki hakat, ba marca a penalidade. Iha marca a penalidade, né? Bitaba manan, hatama golo hat, no Naval hatama golo tolo. O resultado, né? Lor equipa bitaba, sai campeão, ba iha Valentil Cup, tinan rihun rua, ruanulure sin rua. En cuanto, equipa Naval, jetan segundo lugar, equipa Unbafo, jetan tercero lugar, no Academia Gera, jetan cuarto lugar. David Gonçalves, Ziamen.